Bom dia. Bom dia. Feliz Natal para vocês. Hoje vamos mostrar nosso café simples de Natal e convidar vocês também para tomar um cafezinho conosco, né marido? Feliz Natal para vocês todos aí. Tua paz, muita saúde para vocês, toda a família de vocês. Amém. Então vamos tomar um cafezinho com a gente então? A recém nos levantamos, por isso que estamos meio assim, paradinho. Marido vai servir o cafezinho dele e eu vou mostrar para vocês como que está a nossa mesa. Então um pouquinho que eu vou virar a câmera. Aqui está então o nosso cafezinho. Coloquei umas bananinhas ali, bolacha e o panetone e os pãozinhos. Vamos comer agora e vamos conversar um pouco. Não é marido? É verdade. Um, eu vou virar um pouco de tempo para você pode deixar de me encerrar e sair. Isso é claro que você vai visitar aqui. Um monte de tempo pra você fazer um gatozinho, né. Um monte de tempo pra você fazer um gatozinho e deixar de meia uma barulada. Um monte de tempo pra você fazer um bufãozinho. Um monte de tempo pra você fazer. Vamos tomar o café, então. Botando panetone aqui. É de chocolate, eu não gosto muito, eu gosto de frutas. Como é que foi o Natal de vocês? Nossa, foi tranquilo, como vocês sabem, a nossa véspera. Mas teve bombardeio, né? É, até que não teve muito, né? Teve sim, mas se era bomba ou se era tirinho. Teve uns clarões no céu aí. O marido tá passando margarina no panetone. Tá servido, hein? Dá uma mordida, hein? Tá servido, hein? Até que esse ano pode tudo não estar tão caro. Hum. Tá servido. Tá? Tá servido. Tá quente. Tá quente. Pois é, né? 2019 já tá aí, semana que vem. Espero que possamos continuar 2019 junto. Todo mundo junto. Não sei. Acordei, parece que eu tô um pouco parada. Eu não me acordei direito. Esse não deu tarde mesmo. Tentamos assistir um filme, mas não consegui. Eu dormindo e o marido rindo bem alto. Mas eu acho que vai ter mais folhete vai ser ano novo. Eu gosto do ano novo. Eu gosto. Parece que a gente tem assim, como que eu vou dizer, esperança que tudo vai ser diferente do ano que passou. Só ele está falando. Bom, amigos, esse é o nosso cafezinho então. Pensei que nós ia ter mais papo, mas vocês não querem conversar com nós. Ninguém conversa comigo. Então vou parando por aqui. Ainda tô com o dente meio estranho. Vamos parar por aqui esse vídeo do café, pois a gente tá meio pop-lock. Não se acordamos muito bem ainda. Talvez a gente volte com outro vídeo aí. Tá bom? Vamos sair daí. Voltaremos. Tchau. Bom, amigos, voltamos para dar continuidade ao vídeo. Vamos tentar de novo. Só que agora viemos mostrar para vocês as nossas plantas. Mário tá dando uma ajeitada aqui, né? Pra se fazer, que tá bonita as coisas. E vou mostrar para vocês. Vamos mostrar para vocês as plantas. Tem algumas plantas também que a gente quer saber o nome que nós estamos indecisos. Não sabemos se é o que realmente a gente pensa que é. Eu acho que é, porque eu sempre conhecia assim. Então precisamos da ajuda de vocês. Se vocês sabem o nome dessas plantas, vocês escrevem para nós aí nos comentários, tá? Deixa para nós os comentários. Comentários. Eita, nós. Tá? Vou virar a câmera aqui. Para mostrar as plantas para vocês. Então tá, amigos. Aqui estão as plantas. Ó. Vou mostrar para vocês. O marido deu uma... Já passou na frente. Deu uma aguada nas plantas ali. Eu vou mostrar para vocês. Vamos começar por essa... O marido passou de novo. Vamos começar por essa aqui, ó. Eu conheço essa aqui como escadinha. Sempre conheci como escadinha. Só que o marido diz que é sabambaia. O que que eu faço? Isso é escadinha ou sabambaia? Ou é tudo a mesma coisa? O nome científico é difícil de falar, mas... Eu não sei se é escadinha ou sabambaia isso aqui. Hum. Essa aqui foi a mãe que deu. Eu não sei o nome dessa planta. Se vocês souberem, vocês deixem para nós aí. Ó. Essa aqui, ó. Essa foi a mãe que deu. Não sei o nome dessa planta. Não é, marido? Uhum. Essa aqui também. Tem outra aqui. Tem outra aqui que eu não sei o que é isso que está nascendo junto. Mas acho que é uma planta também. Tem essa aqui, ó. Que o sol não está deixando. Vai ter que tirar dali. Essa aqui, ó. Que pra mim é dinheirinho em penca. Mas eu olhei na internet e tem um dinheirinho diferente. Agora não sei. Pra mim é dinheirinho em penca. Pra mim é dinheirinho em penca também. É. Dinheirinho em penca. Essa aqui também a gente não sabe. Também não sei qual é o nome dessa aqui, ó. A mãe que deu também essa aqui. Mas eu nem sei se a mãe falou o nome. Será que a mãe falou o nome? Qual? Mas não me lembro. Tem uns brotinhos altos, pessoal. Pra você identificar melhor qual é o nome dela. Uns brotinhos. Acho que isso aqui vai nascer folhinha, né? Pois é. Ó. Começa assim, ó. E depois vem as folhinhas. Vem os brotinhos e vem as folhinhas. Vem os brotinhos e vem as folhinhas. Pois é. Ali tá o nosso limoneiro que vocês sabem, né? Já tá grande, já. Alto. O compadre enganou nós. Falou que ele é piquitito. E agora tem essas aqui, ó. E compramos a suculenta. Tá bom? Tá dizendo suculenta comum. Não sei se o nome dela é esse mesmo. Se vocês souber, vocês deixem aí pra nós. E mais esse aqui, ó. Que é o cacto, né, marido? Isso. Mas esse que é o cacto. Comum também. Que diz que é um cacto comum. Não sei, mas acho que está me dando uma alergia. Tomara que não seja de ele. Então tá? Pessoal. Ah, tem essa aqui também, ó. Que a mãe deu também, mas também não sei qual é o nome disso. Ela, parece que ela sempre fica assim. Ela nunca brota mais que isso. Pelo menos eu nunca vi nesse vaso aí. Ou nós que não estamos sabendo cuidar bem dela. Se vocês souberem o nome dessas plantas pra nós, Pra vocês nos avisem, tá? Esse foi o vídeo então. Quem gostou, deixa um joinha aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Bom gente, voltamos. Para dar continuidade ao vídeo. Vamos mostrar pra vocês. Que que eu fico. Que que eu fico.